Parece que Douglas Costa não deixou saudade na Alemanha. Emprestado a Juventus por um ano, o meia atacante foi alvo de duras críticas do presidente do Bayern de Munique, o Leo Inés, após ter forçado um aumento salarial para deixar os bávaros. Não funcionou, porque Douglas Costa é um mercenário, cujo personagem não gostamos, afirmou o dirigente em entrevista ao jornal alemão Frankenpost. O Inés ainda falou sobre as grandes transferências realizadas nesta janela de transferências, mas não se mostrou preocupado com os gastos do PSG ou Manchester City. Sempre tenho que rir quando ouço isso. Exceto o Real Madrid, nenhum clube ganhou a Champions League mais de uma vez nos últimos anos. E os clubes que gastaram muito dinheiro agora, como o PSG e City, até o momento não conquistaram nada. Então, não me preocupo se muito dinheiro traz troféus no final, finalizou. Se você gostou não se esqueça de se inscrever no canal.